Olá, colegas, meu nome é Azul Miri Guani Breda, sou presidente do Conselho Federal de Contabilidade e queria passar uma mensagem a todos os colegas aqui do Estado de Goiás. Nós estamos iniciando a nossa gestão no CFC e dentro dessa gestão nós temos vários projetos que queremos implementar para a classe contábil brasileira, projetos de melhoria, de aperfeiçoamento da nossa profissão e, acima de tudo, de desenvolvimento profissional. Nesse sentido, uma das áreas que nós vamos enfocar e dar uma atenção bastante especial diz respeito exatamente à educação profissional continuada. Nós queremos ampliar a educação profissional para outros segmentos da nossa profissão e estamos agora direcionando para as organizações contábeis, um segmento importante da nossa profissão, são mais de 60 mil organizações contábeis no Brasil e nós pretendemos, então, incluir a partir do próximo ano, já começar a incluir as organizações contábeis no programa de educação continuada. Mas também queremos, por outro lado, trabalhar em outros aspectos importantes da nossa profissão que é o que eu chamo de melhoria do marco regulatório, onde nós pretendemos fazer alterações na nossa lei orgânica, o nosso Decreto-Lei 92-95, para trazer uma qualidade melhor no que diz respeito à proteção do profissional, especialmente em assuntos de conflitos com a legislação tributária, fiscal e até mesmo em outros aspectos onde o profissional está sendo chamado à responsabilidade. Então, são projetos que nós pretendemos implantar nessa gestão que vão trazer um melhor ambiente para o profissional da contabilidade e desenvolver a sua atividade. E desejamos que cada um possa apoiar esses projetos, incorporar a eles, porque eles vêm em sentido de aprimorar, de aperfeiçoar a nossa profissão. Muito obrigado e um abraço a todos.